Bom, estamos em mais uma marcha para Jesus, eu e minha, agora vamos acompanhar todo o trajeto desde a luz até o campo de marcha, o negócio está fervoroso, então vamos acompanhar, vocês também vão acompanhar ela. Antes, não sei nem se dá para ouvir, mas antes de a gente começar a marchar, vamos rodar a vinheta agora. That's my way. Música Em nome do Senhor, vamos todos no ar. Música Você tem os teus pedidos, por favor, para que o trio está filmado. Você tem os teus pedidos, e todos nós sabemos que a nossa vitória está nos nossos joelhos. E nós vamos mostrar para este país, vamos mostrar para todo o inferno, que nós nos sobramos, diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória a Jesus Cristo. Aleluia! 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 Todos digam comigo assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Agora que nós fiquem comigo, hoje, hoje, o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Vamos achar fogo de Deus! Vamos achar fogo! E o coração, a alegria, esconde o som que curta a celebração Revolução, é no rei da nossa oração Que domina sobre tudo e todo mundo pra sempre E esse que o rei da glória Marçando para sempre, ouçando a verdade A morte de justiça! Adem! Aplausos Eu te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei Eu entro na sua presença Pra receber o teu Glória a Deus Estamos na montanha Todo o nosso Deus será O nosso general é Cristo Sentimos os teus passos Nenhum inimigo Desistirá O nosso general é Cristo Sentimos os teus passos Nenhum inimigo Desistirá O nosso general é Cristo Desistirá A chance Nas suas mãos A chave a palavra Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar Vamos cantar O nosso general é Cristo Vamos vencer A batalha Contra nós Perceirá O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Desistirá O nosso general é Cristo Desistirá O nosso general é Cristo Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar E tudo na sua presença Vamos lá Perante ele Todos tem que adorar Agora pra direita Vamos lá J-E-S-U Que coisa linda J-E-S-U 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 Agora estamos Acabamos de passar o metrô Armênia Estamos chegando J-E-S-U 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 E vamos até o final Vamos chegar até o palco Onde vai ter muitos shows Com Aline Barros Bruna Carla Alcudo E outros cantores Pena que não vamos ficar Até a noite Mas O ano que vem O próximo A gente também vai ficar Mas Vamos continuar com o show Vamos continuar com a marcha E Deus seja louvado Amém Música 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 Agora chegando Na ponte que eu falei Que eu ainda não lembrei o nome Mas vamos continuar Vamos chegando perto do campo de mar Onde está o palco para a marcha Vamos continuar Música 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 Jesus, Jesus, tu é Senhor, é Senhor, sim, São Paulo e tu, Brasil. Deus, 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 Senhor, é Senhor, é Senhor, aqui Deus, Jesus, Senhor, é Senhor, é Senhor, Else, amém. Estamos chegando no palco da marcha, estamos exaustos da ira. Tô morta, gente. Meu pé tá doendo, tá... o calor tá demais, meu Deus. A gente tá tentando chegar até o palco, ver se a gente consegue mais pensar. Tem muita gente na frente do palco. Muita, muita, muita. Não, muita é mais de um milhão, eu acho. É, por aí, né? É, por aí. A gente vai almoçar, mas estamos almoçando. Nossa, a gente vai tentar chegar lá. Vamos tentar, né? Vamos tentar, não sei se vai dar. Ó, garrafinha vazia, já era água. Estamos com fome. Nossa, o sol tá forte. Então vamos tentar. Vamos tentar chegar lá. Tá com fome? Tô. Mas é cansado. E o palco parece que tá bonito. Vamos, 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 vamos com fé em Deus. Tá, vamos chegar. É, vamos ver, vamos ver. A gente chega. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão. A gente já foi uma conquista, desde lá do Chiradão.